MÚSICA Feliz Natal, galera! Todo mundo aí nos preparativos da ceia, mas de olho aqui na MTV Belém. E hoje a gente preparou um programa muito especial. Vai ter entrevista com os meninos do Em Pé na Rede e eles já prometeram fazer a gente rir com algumas presepadas natalinas. Também a gente vai aprender a fazer o enfeite natalino usando o material reciclado com a ONG no olhar. Galera, tô aqui com os meninos do Em Pé na Rede. E aí? Como o Sorri faz parte da tradição natalina, não sei se isso é verdade, mas estamos aqui com vocês, meninos muito irreverentes. Queria saber se vocês são um dos primeiros ou o único grupo de stand-up comedy aqui de Belém? Nós fomos o primeiro, fomos os primeiros a começar com o stand-up aqui no Norte. E somos o único grupo de stand-up mesmo, assim, só stand-up. Existe outro grupo, existem outros grupos formando e alguns que já existem, mas nós somos o primeiro do Norte do país. E essencialmente stand-up. E o que é stand-up? Explica pro pessoal de casa que alguém pode não conhecer. Só vou passar a bola aqui. Bom, assim, stand-up comedy é um tipo de comédia que a gente se baseia no nosso cotidiano, nas coisas que a gente vive no dia a dia, nas coisas que acontecem com todo mundo, que a gente usa no palco pras pessoas, assim, se verem naquela situação e acharem graça com isso. Ou algumas conclusões que a gente tem próprias sobre as coisas que a gente vive e as pessoas olham e vejam, pô, legal, esse cara acha isso sobre um determinado assunto e gosta do tipo. Então, as inspirações de vocês são as coisas do dia a dia? O dia a dia, as coisas que a gente vive, a gente costuma tentar não falar muito, não falar nada que não aconteceu, pra tentar ser o mais natural possível. Falar coisas que realmente a gente acha, coisas que realmente a gente acha engraçado. Isso é importante falar, a gente usa, geralmente pra... Ah, valeu. Geralmente a gente começa, pra poder criar um texto, a gente começa vendo o que a gente acha engraçado. Alguma situação, alguma coisa que a gente pensou sobre tal tema e começa a pensar sobre aquilo e o que a gente acha engraçado a gente começa a lapidar pra levar pro palco. E vocês já eram amigos antes, assim, do grupo? Como foi que surgiu a ideia de montar o Ipé na Rede? Antes do grupo começar, nós éramos amigos. Depois que o grupo começou, isso tudo acabou. Começou a colocar dinheiro no meio, esse negócio... triste. Não, não, brincadeira. Eu já era amigo do Osmar, há muito tempo a gente jogava bola já, junto. Eu conheci o Davi depois que eles começaram a estudar juntos, né? E aí a gente montou o grupo e o Rominho entrou depois porque queria aparecer mesmo, por exemplo. Ah, tem o outro lá que não tá aqui, né? Queria estar na outra emissora aqui, não pode falar porque ele tá no outro lá. Outro plano e tá lá. Eu ia falar aqui, então, a gente já jogava bola juntos, aí depois a gente começou a estudar juntos, aí o Rominho começou a namorar junto com ele. A namorar junto. E as participações especiais, vocês já viajaram pra fazer apresentação em outros estados? Como é que é a vida de vocês fora de Belém? O que é bacana, todos nós já viajamos pelo Brasil. Pelo eixo Rio, São Paulo, que todo mundo já viajou aqui. Os primeiros foram o Davi e o Murilo, aí logo depois foi o Osmar e o Murilo. O Murilo sempre vai porque ele é rico. Aí depois foi o Osmar, depois fui eu, né? E o Murilo. Não, mentira, o Murilo não foi. E o Vitor foi também. O que foi bacana na minha viagem é que eu fui pra São Paulo e não fui pro Rio, mas eu consegui que o Diogo Portugal me visse no stand-up lá do Divina Comédia, que foi com o Rogério Morgado que a gente trouxe pra cá. E ele me viu e gostou, cara. E me levou lá pra Curitiba, eu fiz show lá com ele também. Foi umas coisas que ele não fez. Na verdade, o que é bacana é que cada um que foi conseguiu fazer alguma coisa diferente. E eu dei um depoimento pra um documentário sobre o stand-up comedy que o pessoal do Senac lá de São Paulo tava fazendo. E aí foi um dia no Memphis, lá no Divina Comédia, eu tava lá no dia da noite. E aí eu dei um depoimento lá, um registro de uma entrevista, eu, o Rogério Morgado e o Vitor Sarro, pro documentário sobre o stand-up comedy que o pessoal do Senac em São Paulo tava fazendo. O que é bacana é saltar, é que, pelo menos, eu sei que todo o Brasil não conhece a gente, mas todos os comediantes conhecem a gente, isso é legal também, que é... Todo mundo sabe da existência do Em Pé na Rede aqui em Belém. É, o Belém foi bem conhecido. Isso, isso, é. Não, não, não. Não, 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 mas é verdade. Os comediantes, o stand-up, além de ser gente fina pra caramba mesmo, deram oportunidade pra gente se apresentar lá. E agora a gente também sempre traz alguém pra fazer show com a gente. Trouxe o Fábio Pochá, trouxe o Rogério Morgado, o Murilo Ghan. Vai trazer, no nosso aniversário de dois anos, a gente vai trazer, que provavelmente vai ser o nosso amigo Léo Lins, que é um cara muito safo. É isso, então, eu queria saber, assim, a agenda de vocês ainda agora pra esses últimos dias do ano e os planos pra 2010. Bom, todo domingo a gente faz show no Relicário, Bar Relicário, que fica na Benjamim, entre Braz e Nazaré, oito horas da noite, todos os domingos, pra sempre. A vida é de vocês. E da nossa, né? Não é, tipo assim, ah, deve ter acabado a temporada do Empera Rede hoje, 2012. Não, vai lá domingo. Enquanto a gente não avisar o contrário, é lá. Exatamente, quando a gente não avisar o contrário, é lá. Então, às vezes, ah, não vi nenhuma divulgação, não. Já fiz a divulgação agora e vale pro resto da sua vida. Que é todo domingo lá, entendeu? E os outros shows a gente não tem nenhum. Aberto, aberto. Tem uns eventos. Tem algum blog que o pessoal pode conferir? Tem o nosso site, que é emperarrede.com.br. Lá tá todos os links pra telefones pra contato. E lá no site tá todos os links pra todas as coisas de internet que a gente tem. Twitter, YouTube, blog. Tem também o nosso... Se quiser ligar pra contratar a gente, é só ligar pro nosso produtor, Diego Borges. Tá lá, que posso falar aqui também, que é 8411014. E apreciadamente faz... É, nós fazemos eventos também. Tá, e também... É, vem aqui, ó. E ano que vem a gente tá com proposta também pra fazer um show mensal de improviso. Que é uma coisa também que o Em Pé na Rede faz, que algumas pessoas não conhecem, que a gente faz no teatro. No Rede Carro a gente faz stand-up comedy, mas nós também fazemos improviso no teatro. Nós somos precursores de improviso. Também precursores do improviso aqui em Belém. A gente sempre tá trazendo coisa nova de comédia que dá pra gente trazer. A gente tá trazendo aqui. Uma coisa importante, esqueci de falar do site da produtora, nossa produtora Interseção, que é a interseção.net. Pessoal que quiser nosso gênero de shows e tudo, contratar. Entra lá no site também, que é um outro meio mais fácil e rápido da gente conseguir se divulgar. E já que vocês estavam falando de improviso, eu soube que algum de vocês foi ver lá a apresentação dos barbichas lá na MTV de São Paulo. Ah, eu fui, eu fui. Eu fui com o Murilo lá. Foi, foi. Você é capaz de fazer o improviso, assim, naqueles jogos de improviso que eles fazem lá na quinta categoria? Assim, a gente faria, mas os caras são muito, muito bons. Os caras lá. Não, claro, claro. Se não, se chamou eu faço. Chego lá e faço, a gente faz. É que sou de vocês, não é menos isso. É, é isso. É isso. Aqueles jogos são jogos que a gente faz. Entendeu? Só que a gente faz no teatro e tal. É uma outra produção e tal. No Relicário a gente não faz porque não tem espaço, não tem estrutura, não tem tempo. Não tem estrutura, fica vacalhando assim. Não, acho que é um lugar legal. Só que a gente só não faz porque às vezes não dá tempo. Não tem estrutura pro improviso pelo fato de o improviso requer outro espaço, uma iluminação diferente e tal, microfone. Pois é. E foi muito bacana lá. A gente até entrou antes porque a gente tinha ido assistir o show deles, o Improvável, na quinta-feira anterior. Aí quando foi na outra quarta, que é quarta de manhã gravação, a gente já falou com o Elidio antes, a gente entrou antes. Foi um lugar bacana lá e tal. Tirou foto com os caras, foi bem bacana. Ai que legal gente, obrigada então pela participação de vocês, obrigada pela parceria com a MTV Belém e que vocês tenham muito sucesso aí pela frente. Nossa parceria, muito boa. Que nem aquele menino que a gente não pode se saudar. Aquele menino, aquele menino. Obrigada. Valeu. É isso aí. Valeu, Belém. Obrigado, tchau, tchau. Gente, a MTV Belém é parceira do Em Pé na Rede. Toda semana tem sorteio no Twitter pro espetáculo desde domingo, como eles falaram. No final do programa os meninos voltam pra fazer uma pequena improvisação aqui exclusiva pro pessoal da MTV Belém. No nosso dia a dia estamos cercados de palavras e termos extraídos de outros idiomas. Agorinha mesmo eu tava falando de stand-up comedy. Então, você se garante ou a língua derruba você? É por isso mesmo que o CCAA tá inaugurando em janeiro a sua nova unidade, pra estar sempre pertinho de você. É o CCAA Conselheiro Furtado. Ele fica na Conselheiro Esquina com o Benjamin. No CCAA Conselheiro, você aprenderá inglês e espanhol com a qualidade que o CCAA Belém vem formando alunos fluentes há 27 anos. Faça já sua matrícula no CCAA mais próximo de você. Você se garante ou a língua derruba você? Música 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 Música